Oi gente, tudo bem com vocês? E finalmente, finalizando os calendários aí Então esse calendário aqui é dos últimos aprovados Seria do lote 5, né? E quem são essas pessoas do lote 5? São as pessoas que fez a solicitação entre o dia 17 de junho ao dia 22 de julho Então você que foi aprovado nessas datas Você é o lote 5 Você vai receber a sua primeira parcela Mas antes de falar desse calendário aqui Se você é novo no meu canal e não me conhece Seja bem-vindo ao meu canal Meu nome é Renata Martins Se inscreva aí no meu canal Ative o sininho em todos Então você que vai receber a sua primeira parcela Os pagamentos começam a ser creditados dentro do aplicativo do Caixa Tem Para os nascidos de janeiro A partir do dia 22 de julho, que é na quarta-feira agora Ao dia 26 de agosto, que é para os nascidos de dezembro Disponível para saque e transferência A partir do dia 25 de julho, que é a partir de sábado que vem Ao dia 17 de setembro A sua segunda parcela será creditada dentro do aplicativo do Caixa Tem Para os nascidos de janeiro, a partir do dia 28 de agosto Ao dia 30 de setembro, para os nascidos de dezembro Permitido saque e transferência A partir do dia 17 de setembro, para os nascidos de janeiro Ao dia 27 de outubro, para os nascidos de dezembro A terceira parcela de vocês será creditada dentro do aplicativo do Caixa Tem Para os nascidos de janeiro, a partir do dia 9 de outubro Ao dia 13 de novembro, para os nascidos de dezembro Permitido saque e transferência a partir do dia 29 de outubro Ao dia 19 de novembro A sua quarta parcela e quinta parcela Então você vai receber dois pagamentos Tudo de uma vez Então, para os nascidos de janeiro Será creditada dentro do aplicativo do Caixa Tem A partir do dia 16 de novembro Ao dia 30 de novembro Para os nascidos de dezembro Permitido saque e transferência A partir do dia 26 de novembro Ao dia 15 de dezembro Lembrando, gente, que eu vou deixar aqui em comunidade É só você ir no meu perfil do meu canal Em comunidade, vai estar todas as calidades Todos os lotes E lembrando também Se você quer fazer o saque Que antecipar sua parcela ou transferência Você pode sacar através do aplicativo do Mercado Pago Que eu tenho um vídeo passo a passo aqui Como retirar, eu tirei o meu dinheiro assim Então eu vou deixar aqui nos cards para você De retirar o seu dinheiro antes da data prevista Caso você precise utilizar esse dinheiro É isso, gente Não esqueça de se inscrever no meu canal Deixa aí o seu like Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau